Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Por mais de um mês, a Lancheria Maciel promoveu a campanha do agasalho em seu estabelecimento, arrecadando quase uma tonelada de agasalho. Segundo Marcos Maciel, seus clientes aderiram à ideia e, segundo ele, surpreendeu a todos pela quantidade de agasalhos arrecadados. Em contato com nossa reportagem, o proprietário da Lancheria Maciel solicitou que encontrássemos uma entidade para ele fazer a entrega dos agasalhos. Com isso, entramos em contato com a extensionista da Emater, Francis Lene Ávila, que prontamente aceitou as doações e informou que as arrecadações efetuadas pela Emater serão entregues para as famílias carentes da Vila dos Pescadores perante seleção. Na tarde da última terça-feira, 30 de junho, Marcos Maciel fez a entrega das doações na unidade da Emater em Tapes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri